Após a indicação do prefeito José Saldi para a vaga de líder do governo na Câmara, o vereador Marcelo Macedo ressaltou a importância do diálogo entre o Executivo e o Legislativo e destacou a independência da Casa em suas decisões. Enquanto líder do governo, eu gostaria muito que a gente tivesse um diálogo franco e aberto com o Executivo para que a Casa contribuísse para o governo, sempre na busca de resultados, sem aquela queda de braço, buscando sempre o bem comum e a melhoria da cidade para o povo. Aqui é um poder independente e como tal iremos tratá-lo, sempre buscando o assessoramento daquilo que for possível do Executivo, não esquecendo que nós estamos aqui para fiscalizá-lo.